Um dos impactos com a chegada de centenas de venezuelanos todos os dias a Pacaraima, em Roraima, é sobre as habitações na cidade. Segundo o prefeito do município, que se reuniu com ministros do governo, a cidade está saturada em vários aspectos e muitos indígenas que viviam na sede do município estão seguindo para áreas indígenas nos limites da cidade. Hoje nós nos deparamos com a situação migratória, com a situação política da Venezuela e tem afetado. O município hoje está saturado, a nossa estrutura é um município pequeno para 12 mil habitantes, recebemos em média de atendimento em torno de 1.000, 1.500 pessoas diárias, tanto na educação, na saúde, no social e nós ainda não temos uma estrutura para essa demanda. No encontro em Brasília foram discutidas medidas para minimizar o problema. O Ministério das Cidades vai analisar um projeto para a construção de 200 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida Rural em áreas indígenas do município de Pacaraima. Além disso, também vai apoiar ações de regularização de terras na cidade. Sabemos que boa parte da área das terras do estado de Roraima, especificamente de Pacaraima, elas ainda não são regularizadas do ponto de vista fundiário, porque é um desafio muito grande naquele estado, naquela cidade, que nós também envidaremos todo o esforço, colocaremos toda a equipe de regularização fundiária para que a gente consiga contribuir, para que a gente auxilie, seja na construção de novas moradias do âmbito Minha Casa Minha Vida já urbana, porque terão as suas áreas regularizadas, ou enquanto isso, também ajudaremos com todo o esforço para a habitação no Minha Casa Minha Vida Rural nas comunidades indígenas hoje existentes e possíveis de contribuirmos. Segundo o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, as medidas estão em linha com o esforço do governo federal para reduzir os impactos da imigração de venezuelanos. O Ministério da Defesa está atuante lá no estado, está atendendo aos migrantes, tanto com os abrigos que estão sendo instalados, venezuelanos estão sendo retirados das praças, porque muitos estavam vivendo no relento, sofrendo as intempéries do sol, da chuva, enfim. Estamos atuando lá também com alimentação e com a remoção de venezuelanos para outros estados. Já duas aeronaves saíram com mais de 500 venezuelanos da capital Boa Vista e o governo federal tem, desta forma, com seus vários ministérios, mas sobretudo com a ação pontualíssima e muito forte do Ministério da Defesa, prestado a assistência neste primeiro momento.